E nesse vídeo eu vou tentar explicar que a lavagem do Bonfim não é a festa do Senhor do Bonfim. Parece confuso? Então você vai ter que assistir esse vídeo para entender um pouco dessa tradição que existe há mais de 250 anos aqui na Bahia. Também vamos falar das fitinhas do Senhor do Bonfim, do Hino ao Santo que acaba de completar 100 anos. Tudo isso num voo rápido para você que gosta das coisas desse planeta chamado Bahia. E se você está pensando em mudar de canal, é melhor tirar esse pensamento da sua cabeça. Aqui é o canal VDS e por aqui falamos de tradições seculares como essa do Bonfim, fotografias, vídeos, imagens aéreas. Muitas coisas se passam por aqui. E só existe uma maneira de você entender todo esse processo. Vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Para alinhar tudo nos conformes, saiba que meu nome é Joa Sousa, eu sou fotógrafo e produzo imagens para serem vendidas em agências de estoques. Aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. Mas é o seguinte, parece confuso esse negócio de lavagem do Bonfim não ser a festa do Senhor do Bonfim. Deixa eu explicar isso direitinho dessa tradição que acontece desde 1773. A tradição da lavagem das escadarias teve a origem quando os devotos dos santos obrigavam os escravos a lavar a igreja para parte dos preparativos para a festa do Senhor do Bonfim, que de fato acontece no domingo. Esse ritual da limpeza da igreja passou a ser cultuado como cerimônia das águas de Oxalá, que é um orixá na religião do Candomblé. A arquidiocese de Salvador não curtiu esse negócio de usar o sincretismo, que é cultuar um santo pensando em orixá. Decidiu então proibir a lavagem da parte interna do templo e transferiu o ritual para as escadarias e o adro. E é por isso que na tradicional lavagem do Bonfim as portas da basílica permanecem fechadas. Nesse dia os fiéis não têm acesso à igreja. Esse procedimento acontece na quinta-feira, que antecede o segundo domingo após o dia dos reis, no mês de janeiro. Sendo que no período da manhã os devotos saem andando em cortejo da basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio. E segue a basílica do Senhor do Bonfim em um trajeto de aproximadamente 7 quilômetros. E tem que ter muita fé e devoção para essa paletada toda até a Colina Sagrada. Mas no meio do caminho tem sempre aquele isopor com cerveja gelada, água mineral para ajudar a chegar. Na lavagem as baianas despejam água de cheiros nos 10 graus e no adro passam vassoura num ritual de limpeza. Isso ao som de toques e cânticos de caráter de afro-religioso. A lavagem é uma festa profana, digamos assim. Pois a festa de verdade acontece no domingo com o encerramento do novenário. Com missas, procissões e toda a liturgia que a tradição católica prega. E dessa vez com as portas abertas ao público. A fé no Senhor do Bonfim é muito grande mesmo. Esse é um templo em um dos cartões postais da cidade de Salvador. É parada obrigatória para turistas e visitantes. O local é o maior centro de fé católica da Bahia. Se você nunca veio a essa cidade, quando vier, vale a pena conhecer esse lugar e suas histórias. É importante conhecer os objetos e fotografias deixado como forma de agradecimento a curas e graças realizadas. Essa igreja teve sua construção iniciada em 1745 e fica na parte alta conhecida como Colina Sagrada, na região da Península de Itapagi. A imagem do Senhor do Bonfim foi um pagamento de uma promessa feita por Teodose Rodrigues de Faria, capitão da marinha portuguesa. Que passou por um perrengue danado durante uma forte tempestade em uma das suas viagens. O bicho pegou para o lado dele que apelou ao Senhor do Bonfim para sobreviver. Em 1745, pagou sua promessa e trouxe de Setúbal, em Portugal, a imagem que ficou inicialmente abrigada na igreja da Penha, até a finalização da igreja do Bonfim. Outro símbolo de fé são as fitinhas do Senhor do Bonfim, que foram criadas em 1808, com o objetivo de aumentar a arrecadação de dinheiro para a devoção do santo. A fita mede 47 centímetros, equivalente ao comprimento do braço direito até o peito da estátua do Senhor do Bonfim, que fica no altar da igreja. Inicialmente, a fita era usada no pescoço, como um colar de lembrança, mas atualmente a fita é amarrada ao pulso com três nós. Durante a amarração, são feitos os pedidos ao santo. Outro símbolo de fé e civismo é o hino ao Senhor do Bonfim, que esse ano completa 100 anos de existência. É uma pena que não posso tocar aqui, senão vou tomar um strike do YouTube por direitos autorais. Mas quem é da Bahia já sabe a letra e a música de Cói Salteada. A letra e a música foram criadas por Arthur Salles e João Antônio Vanderlei. Foi composta para a comemoração do centenário da independência da Bahia, o nosso 2 de julho. Vai ter vídeo aqui no canal sobre isso também, viu? A canção tem o objetivo de relembrar os feitos heróicos dessa luta do povo baiano contra o domínio português. Salve, salve nossos heróis do 2 de julho, Maria Filipe, os índios, salve os caboclos, salve Joana Angélica, salve Maria Quitéria, salve nossa Bahia, que deu exemplo de luta e fé. E salve o Senhor do Bonfim da Bahia, meu irmão! Deixa eu falar uma coisa, tem inscritos aí chiando que eu estou fazendo muita escaudação sobre o like e comentários e inscrição. Se eu estou fazendo essa escaudação é porque as métricas do YouTube me mostram isso. Que o povo está assistindo meu trabalho e simplesmente não faz nenhuma interação no canal. Assim vocês me quebram, né? Só para você ter uma ideia, eu tomei cada solavanca para chegar a essa escadaria da igreja para produzir essas imagens. Como diria minha mãe, eu apanhei mais do que mala velha para largar a poeira. E você nem um like quer deixar? Assim fica complicado, né jovem? Deixa a forcinha aí, se inscreve no canal, sapeca o like, deixa um comentário que isso ajuda imensamente no meu trabalho. E aproveito a oportunidade para pedir outra ajuda, dessa vez de forma financeira. Se você assistiu esse vídeo até aqui e considera esse espaço importante, pense em dar uma forcinha para eu continuar produzindo esse conteúdo. Não precisa ser muita coisa não. Um real, dois, cinco, dez reais ou o equivalente a uma fitinha do Bonfim. Qualquer valor já ajuda imensamente. Mas se quiser fortalecer com aquela onça pintada, uma garopa ou aquele lobo guará que está sobrando na sua carteira, manda para cá que eu transformo esses animais em vídeos aqui para o nosso canal. Pode ser por meio de Pix ou de Paypal. A chave é esse e-mail aí, mas também pode ser um valeu demais. Abra o coração e também abra a carteira. Então capricha o Pix, sapeca o Paypal ou então reforça com valeu demais que eu me empolgo a fazer esse trabalho que eu amo. É de coração. Sempre deixo meu Instagram para quem deseja falar algo pessoal comigo. Já me segue e curte as minhas fotos. Meu canal está sempre aberto para quem quiser fazer parcerias. Se precisar de fotografias e vídeos desse planeta chamado Bahia, me chama que eu tenho muitas imagens. Se precisar de fotógrafo ou de imagens aéreas, me chama que eu vou. Deixa eu fazer o desafio do comentário. Para você que assistiu o vídeo até aqui, começa o comentário com essa hashtag. VDS no Bonfim. Desse modo vou saber que você realmente assistiu o vídeo todo. E depois você comenta aí o que você achou do nosso vídeo. E se você esteve na lavagem do Bonfim ou na missa no domingo, comenta o vídeo. Mas está aí mais uma história contada aqui no nosso canal. Dessa vez conhecemos um pouco dessas tradições e manifestações de fé do Senhor do Bonfim. Aqui nessa linda cidade chamada Salvador da Bahia. E reitero, se ainda não faz parte da nossa comunidade, venha e ativa o sininho para ser avisado quando tiver novas publicações. Se as informações e imagens desse conteúdo passarem no seu padrão de qualidade, não esquece de sapecar o like. Dessa forma esse conteúdo pode ser visto por outras pessoas. Indica o meu trabalho para seus coleguinhas assistirem. E está feito mais um documento aqui dessa tradição de 250 anos. E eu vou ficando por aqui. Se Deus e o nosso Senhor do Bonfim quiserem, a gente se vê no próximo vídeo. E o nosso Senhor do Bonfim quiserem,